Fala galera, Dona Balmeira aqui na área e dessa vez eu vim trazer pra vocês aqui uma forma rápida e barata de você upar do level 130 pro level 150 sem sequer gastar um centavo com chave do eterno, juramento ou algo do tipo Lembrando que esse aqui é o Cabal Mobile, tá gente? Esse aqui não é o Cabal BR, tranquilo? Então essa dica aqui é só pra Cabal Mobile, beleza? Então chega de enrolação e bora pro vídeo que o update tá Mac, tá? Bom, primeira coisa que você vai fazer quando você pegar o 130, você vai fazer a missão do aumento de grau e aí você vai ganhar a BM3, né? Já vai tá aqui a BM3 Depois você vai vir aqui nas missões, missão, vem aqui na missão de normal, no level 123, vai ter essa missão aqui ó, solicitação para entrar no clube Tu vai entrar pra fazer ela, vai clicar aqui, vai aceitar essa missão, ele vai te mandar lá pra região dos lagos, beleza? Aí aqui você vai entrar no mini calabouço, esses monstros aqui dão muita XP, mas muita XP mesmo Então basta você limpar esses primeiros monstros aqui, né? Em seguida vai nascer o monstro boss, né? E quando esse monstro boss nascer, você não vai matar ele Você vai clicar aqui nessa janelinha pra deixar o calabouço, olha, ele nasceu, tá vendo? Se eu matar ele, o boneco vai automaticamente entregar a missão E aí eu não vou poder mais repetir isso aqui Você vai clicar pra sair, vai clicar em abandonar E aí você vai fazer a missão de novo Você vai vir aqui na missão e vai clicar nela de novo E aí você vai ficar repetindo esse processo aqui Se você vai... quando você começar a fazer no 130 Ele vai te dar muita XP, mas muita XP mesmo Você vai conseguir chegar até o level 144, 145 de boa Quando você chegar aí no level 144 ou 145 É só você fazer as missões de cenário e pronto Você já vai sair dessas missões aí no level 150, beleza? Você não vai gastar nada Vai ser bem tranquilo de fazer E é uma forma aí de você estar garantindo aí o seu level 150 Sem precisar fazer chave do eterno Sem precisar fazer qualquer coisa É só fazer essa missão aqui repetindo ela várias vezes Você já sai no 150 no Cabal Mobile, beleza galera? Essa é a dica que eu tenho pra passar pra vocês hoje Espero que vocês tenham gostado dessa dica Deixa o like aí nesse vídeo Deixa nos comentários o que você achou dessa dica Se você também tem alguma outra forma de upar sem gastar Deixa também nos comentários, beleza? E lembrando aí, se for comprar o NoPing O nosso link do NoPing tá na descrição Dá aquela moral pra nós, beleza? Lives diárias a partir das 13 horas em twitch.tv.br Tamo junto!